Aqui eu juntando um pouquinho de lixo. Infelizmente a gente sempre vê lixo na grande maioria dos lugares. Então a gente procura aí sempre deixar um pouquinho mais limpo do que quando a gente chegou. A gente não vai mudar o mundo, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte. Ó, temos companhia de cavalos. Primeira vez que a companhia é cavalo, né Michael? Geralmente é ganso, é pato, cachorro, até gato. Mas cavalo a primeira vez. Será que ele deixa eu tocar nele? Ele tem que comer minha mão ou não? Ele acha que tu vai dar pasto pra ele? Pode. Não deixa quando vê ele comer essa cola. Não. Cuidado, ele pode morder. Será que ele dá um coice? Jéssica arrumou um amigo. Com medo que ele vire e me dê um coice. Por que ele faria isso? Será que ele deixa eu montar? Bom dia! Bom dia! Já estamos na... Na lida. Na lida. Falar um pouquinho sobre como que é toda vez, todo dia, desde que a gente acorda, como é que geralmente é a nossa rotina. A gente acorda da manhã, a primeira coisa que a gente faz é, eu fico na parte de organização da cama e tudo mais, deixo tudo organizado, tiro do formato cama, coloco no formato sofá pra gente ter mais espaço aqui dentro da Xênia, dobro as cobertas direitinho, deixo tudo organizado como eu sempre faço lá atrás. E aí o segundo passo é... Detalhe! Nós queríamos acordar pra ver o nascer do sol hoje. O Michael disse que ele queria acordar. Não conseguimos. É. E daí eu deixo tudo organizadinho aqui, procuro deixar menos coisas possíveis fora do seu devido lugar. E aí agora aqui eu já coloquei uma aguinha pro chimarrão, já tô passando um cafezinho também, pra gente tomar um café, comer alguma coisinha. E o Michael fica de olho aqui na... Explique, meu amor, o que você faz. Ah, como a gente tá sem energia externa, a gente precisa usar a energia das placas solares lá, que a gente ganhou em nove energias renováveis. E aí conforme começa, eu vejo que a bateria já tá mais ou menos, já deu uma carinha na bateria, a gente começa a usar os notebooks com a energia do sol. Explique, por favor, mais. Por exemplo, quando a gente vai dormir, normalmente a bateria tá carregada, tá em 12.6, 12 ponto 5. Aí passa toda noite, com a geladeira ligada 24 horas, né? Passa toda noite, a gente usa um pouquinho das luzes. De manhã, normalmente tá em torno de 12.2, 12.1. E aí conforme começa a entrar o sol, começa a vir a corrente pra dentro da bateria, ela se carrega um pouco. E assim que ela já tá mais ou menos carregada, eu já começo a utilizar os notebooks direto na bateria e também sendo carregada pelo sol. Aí fica... Ah, por exemplo, agora o notebook tá ligado e tá 13.4, que tá... Além de tá dando a energia pro notebook, ele ainda assim consegue carregar a bateria. Carrega muito, as plaquinhas solares são ouro, tipo, ah... A gente usa aí um inversor, né? Onde a gente liga direto o inversor na bateria e aqui a gente, na saída do inversor, a gente já coloca um T ali, já consegue ligar os equipamentos. E... Já conseguimos começar a trabalhar. O Michael já tá descarregando todos os equipamentos, vai deixar carregado também. E a ideia ainda é editar pelo menos uns dois vídeos. Vamos ver se a gente vai conseguir, porque tudo demora, né? É hoje o dia de trabalho, mas pelo menos a paisagem é bacana. Tem uma companhia dos cavalos também, como vocês viram. Já hoje. É, ele queria comer o saco de lixo. Mas é isso aí. Aqui estamos, em Freibentos. Aqui estamos no lado uruguaio. Lá à frente já são terras argentinas. Por cima desse rio aí é a ponte que a gente... A ponte internacional que a gente cruza, que tem o tal do pedágio caro, né? Que a gente vai ver quanto é que é. Mas estamos de boa aqui. Vamos passar o dia inteiro trabalhando. Ah, olha lá, ó. O Michael tava comentando antes, eu acho que o pessoal do carro para, ó. E dá comida pros cavalos, ó. Porque eles ficam simplesmente soltos, caminhando aí no meio. E, ó. E bem gordinhos. E bem gordinhos, por sinal, coisa mais bonita. Eles vieram aqui, mas não tinha comida pra dar pra eles. É. Tiveram que ir pra estrada, tacar comida, ó. E comem. Os compaixos também pediam comida agora. Ó, mais um carro, teve que parar. Pedágio dos cavalos. Eles nem se mexem. Ó, um tranca o caminho e o outro vai pedir comida. Primeira vez que a gente viu um negócio desse, né? Pronto, agora a gente pode passar. Já pagou o pedágio, ele pode passar. De vez em quando, a gente se dá o luxo de ter alguns mimos dentro da Xênia Filomena. Então, quem vem ao Uruguai tem que provar este doce de leite. Como a Prolly. O Michael gosta de fazer charutinhos de queijo com doce de leite. É muito bom. Aí, enrola. Que gosto tem? De doce de leite com queijo. Estamos aqui usando o notebook, aproveitando, carregando a câmera, carregando o bracelete da câmera da Action Cam, e carregando a bateria do drone. Tudo com a energia do sol. E mesmo assim ainda está... E mais o meu notebook. Me diz por que a gente vai voltar a usar o bracelete. Então. O que que se sucedeu? Que o botãozinho do final aqui não está funcionando. Ele estava muito duro, 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 duro. Aí até caiu e realmente parou de funcionar de vez. E aí, pá, vão ter que botar fora a câmera. A gente até comentou em algum vídeo anterior. Só que aí, sem querer, a Jessica apertou no botãozinho do lado aqui. E aí a gente viu que ela liga. A gente não sabia que ela ligava nesses botãozinhos do lado. Mas igual, a gente não consegue ligar, começar a gravar ou não e parar de gravar. Mas aí tem o bracelete. E aí o bracelete a gente consegue ligar e desligar. E depois de um tempo parada, ela desliga. Então a gente vai continuar conseguindo utilizar a nossa câmera. E que bom, né? E aí E aí E aí E aí E aí Música E agora já vamos aproveitar para descarregar tudo Alguns equipamentos já estão carregados Eu já consegui também fazer algumas coisas no meu notebook O Michael já começou a primeira etapa do vídeo ali Né, Michael? Uhum Isso aí Agora a gente vai preparar o nosso almoço Como aqui é difícil? Em casa também era difícil a gente colocar qualquer coisa fora A gente tentava reaproveitar ao máximo Mas aqui não é diferente, né? Então a gente vai pegar o arrozinho que sobrou De uns dois dias atrás Que estava na geladeira Daí eu vou misturar um pimentãozinho Vou botar um ovo, uma fariazinha Vou dar uma incrementada e vou fazer uns bolinhos fritos Para nós, para aproveitar esse arroz velho Então assim fica a minha massa Eu gosto sempre de botar temperinho verde junto Que daí não tem chance de ficar com gosto de ovo Mas como eu não tinha Daí eu piquei um pimentãozinho no meio Piquei um queijinho Botei orégano, pimenta e piquei um salaminho no meio Para tirar aí um pouco o gosto do ovo E aqui está a gordura já Geralmente, quer dizer Fritar aqui dentro com exceção do ovo Que de vez em quando eu faço Mas eu tento tomar todo o cuidado do mundo Para não respingar nas coisas Hoje eu vou acabar fazendo aqui dentro Porque como a gente não tem energia externa Eu não tenho como usar o fogareirinho elétrico E esse fogão que a gente tem Não tem como botar na rua Por causa que o vento apaga Porque ele é de baixa pressão Então hoje é uma exceção das exceções Que eu vou fritar aqui dentro Aqui está os bolinhos fritando Para dar liga na massa Eu adicionei farinha e ovo E daí ela fica assim, grudando Que daí eu tenho como fazer uma bolinha dela Muito rico Muito bom Principalmente o temperinho especial Que a Jéssica faz Jéssica escolhendo um feijão Faz aquele almoço mega gorduroso O Michael já terminou de editar o vídeo Já está renderizando Porque agora é a hora que a gente tem que começar a apurar Porque o sol já não está mais tão forte Eu estou aproveitando para escolher um feijãozinho Mas a entrada perto de onde é o museu Lá tem banheiro A gente vai ver se consegue pegar água lá Porque os nossos reservatórios estão zerados E com uma ideia passar essa noite aqui ainda E talvez amanhã ou dia A gente precisa de água Então a gente vai lá Buscar água E provavelmente a gente mude de lugar Para não ficar tão visado também O Michael disse que essa noite passada Ele acordou seguido por causa dos carros Que parava muito carro seguido aqui De repente para namorar, né Michael? De repente não, com certeza Acho que aqui na verdade é meio que um pontinho de... Ainda mais que é carnaval hoje Feria de carnaval Acho que era um ponto de motel aqui Nos carros E aí é para não ficar tão visado também A gente vai mudar de lugar Pedágio agora De cavalos É, só que eu não tenho O pedágio é comida Eu não tenho a moeda dele Se ele ficar brabo e der um coice na Xênia Mas o que a gente podia dar para ele? Não tem nada para dar para ele? Não, não tem Mas tem mais um Posso passar? Posso? Posso passar? Cuidado a cabeça Que quadro esses bichos Estão gritando bastante Estamos aqui vendo se a gente... Estamos aqui dando mais uma olhada, né? Tentando se a gente acha água também É Mas eu acho difícil para cá Vamos ver Aqui é uma praiazinha Bem bonito isso para cá, né? Aqui uma limitação para a Xênia A altura é 2,50m Na verdade é menos Porque tem essa coisa de ferro aqui E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Ó, o Michael já está aproveitando para tomar uma ducha A gente conseguiu consertar aqui Tiramos o... O fechizinho de... Calma! Tiramos o fechizinho de uma outra bolsa E a gente conseguiu prender aqui para conseguir fechar ela Então agora feliz da vida com a tenda fechada de novo Protege um pouco mais do vento Depois eu vou tomar meu banho também A gente voltou ali em cima e conseguiu pegar um pouco de água Agora a gente está tranquilo de novo Daqui a pouco mais um pôr do solo Aproveitando também para já filtrar um pouco de água A gente encheu todos os nossos reservatórios Eu vou ver se eu deixo tudo cheio O que a gente deixa na geladeira E aqui também, ó... Agora está um pouco perigoso, mano A gente foi ali em cima pegar Na hora que a gente foi pegar a água Eu já botei a roupa de molho Com o homo e... Aí agora amanhã é só passar na maciante e pendurar Assistindo a mais um pôr do sol Aqui nesse mesmo local E agora finalizando o dia Um arroz integral com ovo filito É isso aí, esse foi o nosso dia Não teve muitos acontecimentos Mas a gente estava aí em um lugar super tranquilo Que a gente conseguiu trabalhar E fazer mais algumas outras coisinhas Na verdade é mais comum do que a gente mostra nos vídeos Dias que nem esse Que a gente fica o dia parado Trabalhando, fazendo vídeo Conseguindo água Conseguindo tomar um banho Às vezes na correria Lavando uma roupa Às vezes na correria Quando está nas filmagens Acaba que a gente não consegue fazer essas coisas Mas aí fica dois, três dias Aí depois a gente tem que dar uma parada Para conseguir botar tudo em dia Quem gostou deixa o like Compartilha com o amigo Não se esquece de se inscrever no canal De acompanhar a gente nas nossas outras redes sociais E... Um grande abraço Tchau 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 Tchau